A CIDADE NO BRASIL . 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 Eu nem fui, meu irmão. Que jeito aí, meu irmão. O time é São Paulo, São Paulo, de coração. São Paulo, apaixonado. Tô falando, a poeça... Eu peço a minha pre 아침ia, menino. Tu vai, estou. Bate de bola, serva. Você vai pra ele, toma no saco vinho. Desce com a sua francheira. Ele não vendeu. Aí não vem, pera... É aqui rapazes Você não tá jogando o sol Chega ele Mais uma contusão muscular Segura ela Vamos entrar aí Vamos fechar um jogo Duas bolas soltas Estava colado, aquela bola que ele me tinha de escolado Estava colado E agora Fez uma falta Eita Eita Só tem meia vida agora Eita 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 Fala Eita 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 Obrigado.